Não tem problema se você não sabe colar cílios postiços ou se a sua sobrancelha não é perfeita, se você não teve tempo ou dinheiro para fazer ela. Não tem problema se você não sabe passar o batom direitinho, se você não sabe contornar a sua boca para ela ficar perfeita. Não tem problema se você não sabe se maquiar, se você não sabe fazer contorno, iluminação, se você não consegue cobrir as suas olheiras ou se você não tem o iluminador perfeito. Se você tem poros, isso não é um problema. Não tem problema se você não tem a pele lisinha, se você cutucou aquela espinha de novo e ficou uma marca. Não tem problema se o seu cabelo estiver indefinido, ou volumoso demais, ou muito definido, muito encolhido. Isso não é um problema. Não tem problema se você não quiser usar ele solto e quiser fazer um afropuff. Ou então sair de casa com um coque. Não tem problema. Você não precisa querer impressionar as pessoas o tempo todo com o cabelo lindo que você sabe que você tem. Não tem problema se você não quiser colocar um brincão hoje. Você não precisa estar estilosa o tempo todo. Isso não é mesmo um problema. Não tem problema se você ainda não decidiu o que você vai fazer esse ano, se você não decidiu qual faculdade você vai cursar, qual emprego você vai buscar. Calma, não tem problema se você ainda não passou no vestibular que você quer, se você reprovou na prova de direção, se todo mundo diz que você é um fracasso. Isso ainda não é um problema. Às vezes a gente cria tantos problemas na nossa cabeça que a gente começa a pensar o problema sou eu. Sendo que o problema, na verdade, é simplesmente pensar desse jeito. O problema é quando você acha que todo mundo é perfeito e só você que não é. Quando você não enxerga o valor que você tem. Quando você não se permite recomeçar, quando você não vê mais esperança. Deus te criou com tanto amor e ele tem sonhos incríveis pra você. Não desista. Você não é um problema. Oi, gente. Eu quis gravar esse vídeo pra vocês sempre lembrarem disso. E eu também. Porque hoje em dia o mundo tá tão visual, tão superficial, que a gente vê a alegria verdadeira das pessoas se perdendo por pequenas coisas. O offline tá se tornando menos importante. O que você posta simplesmente define tudo o que você é. E eu tava sentindo muito que eu tinha que gravar esse vídeo, porque muitos e muitas de vocês aí estavam se sentindo um problema, sabe? Pessoas que estavam se sentindo realmente um problema e estavam perdendo a graça de viver por causa disso, sabe? Tavam perdendo o sentido da vida, porque estavam se sentindo um problema. Mas eu vim aqui dizer de novo que você não é. Você é muito especial. E isso não é mais uma frase clichê. Isso não é mais um vídeo sobre autoestima. Eu sei que eu já tenho vários aqui no canal nesse estilo. Mas eu sei que se você abriu esse vídeo aqui é porque você tinha que ouvir isso. Então que essa mensagem tenha realmente chegado até o seu coração, né? E que permaneça aí, tá bom? Beijos. Muito obrigada por tudo. Pelo carinho de sempre. Tchau. E aí